Olá pessoal, tudo bom? O pessoal, esse é o seguinte, tá? Enamorando, porque eu tô Enamorando com a Gabi Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos indo numa festa de aniversário Numa coleguinha de escolinha do Arthur Então gente, eu vou ver o que eu consigo Gravar lá pra vocês Arthur tá aqui todo animado Então é isso gente, e não se esqueçam de clicar em gostei No final do vídeo, tá? E se inscrever no canal pra quem não é inscrito Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser lá Ok? Vamos lá Arthur? Vamos! Arthur! Nossa! Caraca! Olha ele! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto